Olá vagináticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre shampoos do momento Pois é, o shampoo que eu estou usando, não troquei mais para nenhum Acabou, eu estou comprando do mesmo, porque foi o shampoo que se adequou mais ainda nessa minha fase com este cabelo Certo? Então vamos lá, o primeiro shampoo é esse aqui da Scala, que é o Babosa Hidronutritivo Que é esse kit aqui de shampoo e condicionador, já está no final, eu vou ter que comprar Eu comprei no mercado, onde eu faço compras, se eu não me engano eu achei que eu comprei esse kit da Babosa aqui Foi no Centro-Sul, tá? Porque eu só faço compras na tacadão E eu paguei no kit R$8,99, nesse kit aqui do Babosão, tá? E se eu não me engano eu comprei a hidratação, gente eu não lembro se eu comprei essa hidratação Mas se eu comprei eu vou fazer resenha para vocês porque está difícil Está difícil Então eu estou gostando muito dessa linha Babosa da Scala, tá? E a hidratação dele se não me engano custa R$8,00, é R$7,99, tá? É... ela fala aqui que é a Scala Shampoo 100% Vegano Babosa e Aloe Vera, tá? É... ele contém 325ml Ela contém aqui Aloe Vera, que é a Babosa Manteiga de Carité e Depantenol Eu uso uma vez na semana, intercalando com outro shampoo Por quê? Porque eu estou lavando meu cabelo agora duas vezes na semana Eu lavo meu cabelo na segunda-feira E lavo meu cabelo na quinta-feira Porque aí eu já preparo meu cabelo para o final de semana Eu lavo meu cabelo na quinta ou na sexta Geralmente eu estou fazendo essas tranças de lado Ou trançando toda a frente do cabelo Eu vou trazer o vídeo como é que eu estou trançando a frente do meu cabelo Para vocês, tá? Não se preocupe E eu estou usando muito de shampoo e gostando bastante O condicionador, ele é super nutritivo Ele hidrata profundamente os cachos Ele é super nutritivo, né? E maravilhoso Deixa um cheiro no cabelo irresistível A Scala Aloe Vera A linha Babosa Scala Foi desenvolvida especialmente para atender as necessidades de cabelos cacheados Essa linha leva em dedientes clássico E muito usado E muito usado A babosa se enquadra na etapa de hidratação O que serve para reposição de água Além disso, possui manteiga de carité e Depantenol Um trio perfeito Seus cachos vão ficar ultra hidratados E com brilho sensacional A babosa é rica em vitaminas, minerais e aminoácidos Trata profundamente os fios A manteiga de carité ajuda a manter os fios saudáveis O Depantenol, força e hidratação Tá? Que é esses dois bonitinhos aqui, ó Para vocês E o outro queridinho É este aqui Que ainda está na caixa Porque ele fica aqui em cima O de lá fica no banheiro E este aqui fica aqui em cima Porque não tem lugar para colocar no banheiro Que é o da Novex O Vitai É um dos primeiros Que eu estou usando dessa linha Vitai Eu já vi muitos dessa linha Mas nunca tinha usado E eu comprei este aqui Porque ele é para cacheada Kit eu amo ser cacheada Cachos soltos e naturais Nem me fazem feliz Estilo Afro-Ré Ele contém óleo de coco Óleo de argã E Depantenol Gente, deixa eu falar Para vocês um pouquinho Em relação ao óleo de coco Eu tenho muitas hidratações aqui Muitas nutrições Com óleo de coco Mas eu percebi o seguinte Semana passada Semana retrasada Eu fiz uma uniquitação Com óleo de coco Já é a segunda vez que eu faço E já é a segunda vez Que eu tenho a mesma sensação Por que eu estou parando De usar óleo de coco Porque ele está Alinhando os meus fios O óleo de coco Ele tem esse poder De ajudar a alinhar os fios Por isso que muitas pessoas Que usam só óleo de coco No cabelo Acaba com o cabelo alisado Acaba com o cabelo Bem alinhado E foi isso que eu vi Eu sei que tem muitas meninas Cacheadas que se dão Super bem com óleo de coco Mas no meu cabelo Ele não está servindo Fazer E não é só o óleo de coco Fazer qualquer uniquitação Com qualquer óleo Eu tenho o óleo aqui de jaburandi E o de coco Os dois Fez o mesmo efeito No meu cabelo Ele alinhou os meus fios Então Eu estou evitando o máximo De usar óleo de coco No cabelo Inclusive hidratações Eu tenho uma hidratação aqui Que ela fez esse efeito Nos meus fios Ela alinhou Os fios Não é de vocês Que ah o cabelo alisou Ficou escorrido Nada disso Ou a parte que estava lisa É a parte que ficou Bem mais alinhada Deu aquele efeito Liso Tá E aí me contem aqui Nos comentários Se você também Percebe que acontece isso Nos seus fios Né Porque eu vi Que algumas meninas Acontece isso Elas também pararam De usar óleo de coco Porque estava Alisando os cachos Tá E eu testei duas vezes Pra ter certeza De onde me falar com vocês Tá bom Vamos lá falar Desse Vitai Estilo Afro Ele é um tratamento Esse aqui é um tratamento Condicionante Idada profundamente E serve como Leavin É um fofo Que eles falam aqui Com óleo de coco De argã E depantenol Faça carinho Pega macio E deixa enrolar Que esse aqui É o condicionador Deles Também é um condicionador Bem nutritivo Tá Ele deixa o cabelo Bem nutrido mesmo E bem Macio Desembaraçante Eu gostei muito Dessa pegada dele E deixa o cabelo Bastante aí Alinhado Tá Bastante cheiroso O shampoo Ele é o shampoo Hidratante Que são os shampoos Que eu estou gostando Mais de usar Até mesmo Quando eu alisava o cabelo Eu evito O máximo de usar Shampoo anti-resíduo Ou shampoo transparente Isso vai muito Do shampoo transparente Porque tem shampoo transparente Que ele não Bagaça tanto assim Os fios Mas já tem shampoos Transparentes Que ele realmente Parece uma ação De um anti-resíduo Gente Não usem anti-resíduo No cabelo A não ser Se vocês forem Fazer Uma progressiva Tá Que até os botox De hoje em dia Não pedem Para você usar Shampoo anti-resíduo Então Deixa o shampoo anti-resíduo Quando vocês forem Usar uma progressiva Porque o shampoo De resíduo Ele limpa Tanto os fios Que ele acaba Retirando Todo nutriente Do cabelo E alguém começou A jogar água Pela janela Então vai sair zoado É neste jeito Tá Volta no assunto Ele acaba retirando Totalmente Todos os nutrientes Dos fios Porque o fio Fica bem duro O fio Bem poroso Né Então não caia Na onda De vocês ouvirem Que shampoo anti-resíduo Tirene Né Shampoo anti-resíduo Ajuda você Fazer os cachos Mais rápido Não banque a louca Não vai atrás De se pôr Tá Não faça isso Às vezes a pessoa Ai meu cabelo Só anda ressecado Por que será? Eu conheço muita gente Que ela não usa Condicionador Gente Shampoo Ele abre a cutícula Do cabelo O condicionador Você vai poder Fechar a cutícula Então Se você faz Aquela mega Hyper Super Power Hidratação Nos fios E não É sério E não Sela Com o chão Com o condicionador Tudo que você fez Vai embora Em frações De segundo Né Então a gente Fica aquela sensação De que eu fiz Uma hidratação E não Deu certo Por que? Porque você deixou Suas cutículas Toda aberta Tá? Ah Lili Mas eu não gosto De usar condicionador Aí meu amor Você vai continuar Fazendo hidratação E vai continuar Dizendo que a hidratação Não deu certo Nos seus fios Tá? Se não quer usar Um condicionador Usa um Crime Condicionante Tem vários amor Tem Scala Tem Novex Tem Candechon Tá? Use a Buzi E Lambuzi Shampoo Vitai Gosto muito Ele é um shampoo Meio leitoso Igual o da Babosa E limpa Bastante Os fios E eu gosto Mais dele ainda Porque ele é Daquele shampoo Que não deixa O cabelo ressecado Então eu amo Shampoo assim Tá? E eu Paguei nesse kit Eu também comprei No mercado Eu paguei nesse kit Eu acho que foi 11 reais Acho que foi 10,99 Nesse kit Da Vitai Da Embeleza Novex É... Ele fala aqui Que O ritual de uso O modo de usar É... Como é bom Acordar de manhã Tomar aquela ducha gostosa Sentir os cachinhos hidratados Cheirosos Lindos Para garantir isso Colocamos na receita Os milagrosos Óleo de argã E depantenol Que juntos Hidratam Nutre Reduz o frizz E as pontas duplas Então a gente se sente livre Renovada Pronta E aproveita o dia Relaxante E curta Porque Esse é o seu momento É isso que eles falam aqui Tá? Deixa eu ver aqui Se é vegano Ou se é liberado Shampoo Sem sal Ele não diz aqui Se é liberado Mas eu acho que é Não tenho certeza Tá? Mas é um shampoo Sem sal Vitai Mais Novex Esse aqui eu também uso Uma vez na semana Intercalando Com Este daqui Tá? Então esse aqui é o shampoo Que eu estou usando ultimamente E estou gostando Muito Tá? Então é isso aí A gente pode dar o like De mais um vídeo Um beijo E um cheiro Se inscreve no canal Dê like Ative o sininho Tá? E até o próximo vídeo Bye bye Que eu fui Tchau